Olá, crianças! Hoje é quinta-feira! A semana está quase, quase, quase acabando. Só falta hoje e amanhã, porque sábado e domingo é feriado. Então, a gente não conta como o dia letivo, tá bom? Então, hoje, a tia Patrícia, monitora, e a tia Jane prepararam pra vocês uma musiquinha bem legal, tá bom? Então, agora é elas que vão ensinar. Ou uma musiquinha ou uma brincadeira. O que será, o que será, o que será que elas prepararam pra vocês? Eu vou ficar aqui curiosa e vou assistir junto com vocês, tá bom? E aí, vou cantar também, se for pra cantar, se for pra dançar, a tia Patrícia vai dançar também, porque a gente tem que participar da aula, não é, crianças? Então, ó, fiquem agora com a tia Patrícia e a tia Jane e divirtam-se! Beijo! Até amanhã!